Olá, meus queridos irmãos e companheiros da Comade Vardo. Quero, em nome do nosso presidente, pastor Adão, agradecer o apoio em nossa caminhada. Chegamos ao momento de decidir o futuro da nossa nação. Compartilhe com seus familiares e amigos a visão deste grande projeto de cidadania da Igreja Assembleia de Deus em Minas, rumo ao Congresso Nacional. Eu conto com você. Eu preciso de você.